A gente entra na última semana do Festival do Rio e dessa vez falando de curta. Mas esse curta é bem especial, porque o André Moraes trouxe para as telas justamente a história musical de Sérgio Malandro. Quem não ouviu falar daquela musiquinha Vem Fazer Bubu até Wagner Moura, que entrou na dança, e a partir de agora você confere tudo isso aqui na atualice. Vamos lá! Com o seu jeito moleque de ser, Sérgio Malandro colocou até o siso do Capitão Nascimento do Tropa de Elite para fazer glu-glu. Isso mesmo, no palco do Festival do Rio, Sérginho fez Wagner Moura rebolar na frente de uma plateia que ovacionou a atuação do ator. Eu sou, né? Eu estou fazendo glu-glu. Faz o glu-glu-glu-glu. Quem é? Quem é? O Wagner Moura fez glu-glu. O homem da tropa do elite fez glu-glu. O curta-metragem é um musical com as músicas que fazem parte da obra de Sérgio Malandro. O diretor André Moraes explica. É a obra musical dele, dentro deste filme, que é um filme musical, chamado Ópera do Malandro. Tem personagens que fazem parte dos anos 80, da imaginação de uma criança que é o condutor dessa história. E dentro dessa imaginação, essa criança que vive nos anos 80 é fã do Sérgio Malandro. Então todos os personagens da época, tipo Michael Jackson, Flashdance e uma série de outros, estão cantando músicas do Sérgio Malandro. É autobiográfico? Não. Autobiográfico. Uma parte, uma pequena parte, uma pequena parte. No primeiro contato do diretor, Sérgio Malandro achou que se tratava de uma pegadinha. Quando o diretor me ligou, André Moraes, que eu quero fazer um filme sobre as suas obras. Falei, que obra, meu filho? A obra da minha cara que eu estou fazendo. Esse cara está louco. Quando ficou sabendo que era Lázaro Ramos, Wagner Moraes, ele falou, não, estão armando lá para mim. Aí eu fui lá para comprovar, para ver, né, conhecer a turma. Porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nem o André Moraes, porque eu conhecia o elenco, só conhecia a televisão, né. Aí cheguei lá, um super filme, uma super produção, fiquei muito orgulhoso, muito honrado, né, muito feliz da vida. No elenco estão os companheiros inseparáveis, Wagner Mora e Lázaro Ramos. Eu embarco em projetos que eu acredito, que eu acho legais, que tem amigos do Mando e Bombeiro, né, Lúcio Mauro, Mimiro, projetos de amigos. Lázaro não compareceu a pré-estreia por conta de uma outra festa. Jair Oliveira também está no filme. Ele conta detalhes sobre os bastidores do curta. Os ensaios foram mais legais, cara. Porque vê um grupo de bailarinos dançando, bailarinos profissionais. Aí chega o Sérgio Malandro para fazer, para passar para eles o passo do glu-glu. E eles tendo dificuldade em fazer esse passo, foi coisa incrível. Para o ano que vem, o diretor prometeu um longa que deve manter o mesmo elenco. Lúcio Mauro dubla uma música cantada por Sidney Magal em A Ópera do Malandro. Eu dublo dele e ele me dubla também, porque na música ele me dubla, na voz eu dublo ele. Bom, o Sidney Magal é um caso a parte, assim, eu sou muito bom do Sidney Magal. Então, a homenagem é tripla, porque aí eles me botam para fazer um personagem inspirado no Sidney. E eu fiquei emocionado, porque a gente faz a brincadeira, mas também homenageia a sério essas pessoas, esses ídolos. Marcelo Novaes assistiu ao curta de pé, já que o cinema estava completamente lotado para a apresentação de Ópera do Malandro, aqui, grafado com dois L's. Novaes sabe muito bem como foi viver a década de 80, e é um dos temas do filme. Uma época que, para mim, foi muito importante, porque foi exatamente a época em que eu escolhi a minha profissão. Eu comecei a fazer curso de teatro em 81, em 82 eu fiz a minha primeira peça, e aí foi indo. Então, assim, a época, a década de 80, para mim, foi muito importante, porque foi a época em que eu experimentei a minha primeira profissão. Eu experimentei, falei, será que eu me ajudou para isso e tal, né, será que eu vou gostar? E comecei e fiquei. Então, 80 para mim, era uma época assim, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde pintando airbrush, prancha de surf, airbrush, não tinha tairógrafo, não trabalhava, eu trabalhei durante seis anos, trabalhava a tarde toda pintando airbrush e, à noite, fazia teatro. Um dos quadros de maior sucesso de Sérgio Malandro na TV foi a famosa Porta dos Desesperados. Maria Clara Gueiros responde o que ela gostaria de ver saindo definitivamente dali, o suído do planeta. Ai, meu Deus, o Lula! Falei, hein, falei! Já que o assunto é política, seguindo os passos de artistas como Sabrina Sato, Sérgio Malandro também deve concorrer a um cargo público nas próximas eleições em São Paulo. Até parece piada, não é mesmo? Olha, eu fui convidado para ser vereador, eu estou estudando o que é ser um vereador e o que eu poderia ajudar a ser um vereador. Eu tenho que primeiro entender o que eu posso ser, de ser útil. Ser útil aos universitários, ser útil às pessoas mais parentes, ser útil às pessoas que realmente necessitam. Eu não sei o que é ser um vereador, eu não sei ainda o que é ser um vereador. O que o vereador pode fazer para ajudar as pessoas realmente. Porque se for para ajudar, eu posso até aceitar. Eu tenho que entender. Está rolando a história de que o Sérgio vai se candidatar a vereador em São Paulo. Você concorda, não? Você acha bacana essas pessoas como o Sérgio, como a Sabrina Sato, enfim, se transformarem, concorrendo a uma vaca? Mas ainda bem que eu voto no Rio, né?